Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e meus amigos, a moeda bifacial, que na verdade deveria ser ambifacial Bifacial, dois lados, toda moeda tem dois lados, ambifacial, dois lados iguais Então fica aí pra reflexão, enfim, a moeda popularmente conhecida como moeda bifacial É uma fraude ou é uma moeda difícil, uma moeda rara, uma moeda valiosa Ou uma moeda fraudosa, que não vale absolutamente nada, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Já deixa no comentário aqui, antes de você ouvir as informações desse vídeo Deixa aqui a tua opinião pra gente trocar ideia, beleza? Tudo você vai saber no vídeo de hoje, se é uma fraude, se é valiosa, se é uma falsificação Se é uma moeda verdadeira, se realmente vale 8 mil reais, 10 mil reais Tudo isso no vídeo de hoje Se você já se interessou pelo assunto, deixa aquele like aí pra ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha o nosso trabalho lá no Instagram, galera Meu irmão, tem muita coisa que eu só coloco lá no Instagram, beleza? Então acompanha o nosso trabalho também por lá Então sem mais delongas, bora pro vídeo Bom, meus amigos, vamos lá Pra quem acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube Já viu que nós fizemos alguns vídeos em relação a essa peça, a essa moeda, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, vale a pena você verificar também Porque são muitas as informações e eu não vou trazer tudo de novo no vídeo de hoje, tá? Mas vamos falar sobre a questão de se é ou não uma fraude, tá? Primeiramente, todas as informações que temos até o momento presente, tá? Em termos de avaliação, em termos de avaliação técnica, de verificação Se trata de fato de uma peça que sim, foi produzida pelo maquinário oficial do Banco Central do Brasil, tá? No caso, a Casa da Moeda, né? Então, tudo se indica que é uma peça verdadeira, tá? Ela foi feita de fato na Casa da Moeda Por todas as verificações que já foram feitas nessa peça, tá bom? Então, não se trata aí de uma falsificação, de uma peça que não foi produzida oficialmente, por assim dizer, tá? Porém, todavia, contudo, no entanto, ela não chega a ser uma moeda, exatamente Não é uma moeda, por quê? Porque o que define ser uma moeda? Quando ela entra no sistema monetário, tá? É tanto que as cédulas e as peças que não entram ainda pela verificação do Banco Central Não é tratado como dinheiro, é tratado como produto bruto, tá? A própria Casa da Moeda já se pronunciou em relação a isso A Casa da Moeda, ela não fabrica dinheiro, né? Ela fabrica material bruto para que o Banco Central, por meio do sistema monetário, transforme aquilo em dinheiro, tá? Então, a moeda de dois lados iguais, né? A moeda ambifacial, ela é uma peça e não uma moeda, tá? E como é que é uma peça oficial e tudo Por aquilo que já se estuda em relação à fabricação de moedas A moeda ambifacial, na verdade, se trata de uma moeda teste, exatamente Ela não é um erro, tá? Aquilo ali não tem como acontecer em um erro Se você quer saber mais, né? Quer se aprofundar um pouco mais Eu recomendo que você cumpre, adquira o Manual de Erros de Moedas do Edil Gomes Que é um material brasileiro Que pode contribuir muito para eu ter o conhecimento de como se produz uma moeda, tá? Então, tecnicamente falando, galera Não tem como acontecer um erro de dois cunhos iguais baterem no mesmo disco, tá? Então, tudo indica, pelo histórico de fabricação de moedas Não somente no Brasil, mas fora do Brasil Que a moeda ambifacial se trata aí de uma moeda teste, beleza? Então, esse aqui é o primeiro ponto, né? É uma peça de teste, né? Nem chega a ser uma moeda porque ela não entra no sistema monetário, ok? Dito isso, né? Considerado essas informações É uma peça que sim, é uma peça valiosa Porque não se trata de uma falsificação Mas de uma peça que realmente foi produzida dentro da Casa da Moeda do Brasil, tá? A grande questão aqui é que, tipo assim Se ela não entrou no sistema monetário É porque ela não foi feita pra circulação Ela foi feita como teste E a grande questão é como é que uma moeda teste Saiu da Casa da Moeda do Brasil E aí, mano, não tem como saber como saiu, né? Se tem teorias da conspiração E aí, por esse motivo Muitas pessoas acabam entrando em descrédito Em relação a essa peça Para não incentivar o mercado negro Por assim dizer, né? Para não incentivar o mercado ilegal Ou seja, para não incentivar funcionários da Casa da Moeda A estarem produzindo esse tipo de coisa Para estar vendendo para colecionador O que, de fato, não é positivo, né? Mas a gente acredita na qualidade de verificação da Casa da Moeda A gente acredita que esse tipo de coisa Não acontece com frequência de jeito nenhum, né? Tanto é que desde 2012 Tudo indica que esse tipo de teste Não é mais produzido lá E assim, as moedas ambifaciais Na maioria das vezes São consideradas entre colecionadores mais experientes Apenas de 2012 pra trás Ah, Jalisson, mas eu vi uma moeda com dois lados iguais Do Beija Flor de 2019 Mano, vamos lá, né? Cada um com a sua opinião Cada um com aquilo que quer acreditar Para colecionadores mais antigos Esse tipo de teste não é mais produzido desde 2012 Segundo medidas oficiais da própria Casa da Moeda E pronunciada pelo próprio Banco Central do Brasil Como nós já trouxemos aqui em outros vídeos anteriores, tá? Se você não viu os vídeos anteriores Dá uma olhadinha porque vale a pena São muitas as informações Ou seja, a moeda ambifacial Na verdade, a peça ambifacial Popularmente conhecida como moeda bifacial É sim uma peça valiosíssima Dificílima de ser encontrada E aí realmente é comercializada Entre 5 a 8 mil reais, tá certo? Deixa no comentário a tua opinião sobre isso Se você já viu os vídeos anteriores Deixa no comentário aqui Quais são as informações que você conseguiu Adquirir ao longo do tempo De colecionador Afim de que possamos ter um conhecimento Cada vez mais amplo, beleza? Não esquece de acompanhar o nosso trabalho Também lá no Instagram, galera Tem muita coisa que eu coloco primeiro lá E depois eu trago aqui pro canal do YouTube Em mais detalhes Então se você quiser saber das coisas O mais rápido possível Acompanhe o nosso trabalho lá no Instagram, beleza? Valeu e eu te espero aí no próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto